Olá, vou ser ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o que acontece nas lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná, lá onde os trabalhos de monitoramento para a ferrugem asiática já começaram para essa nova safra de soja 21-22. E para ajudar a gente com essa conversa, ajudar direitinho a gente a entender o que está acontecendo por lá, a gente recebe aqui o Edivan José Pozzamay, ele que é coordenador estadual do Programa de Grãos Sustentáveis do IDR Paraná, ele já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Edivan, é sempre um prazer conversar com você. Olá Guilherme, é sempre um prazer estar com vocês do Notícias Agrícolas, levando essas informações da agricultura aí para todo o Brasil, sempre é uma satisfação estar com vocês. Edivan, os trabalhos de monitoramento aí do IDR Paraná estão começando já para essa nova safra, antes da gente entrar propriamente nas novidades, nas estatísticas, como é que foi o cenário prévio para essa safra, para a manifestação da ferrugem, né? A gente tem aí um período chuvoso no estado, como é que começa essa nova safra em termos de pressão? Vai ser uma safra pressionada para a ferrugem? Então Guilherme, o ano passado a gente teve uma situação muito mais tranquila, né? A gente vem monitorando, acompanhando várias safras e esse início de safra, a gente já teve na abertura da janela de plantio, já em meados aí do mês de setembro, as condições de precipitações, as chuvas já vieram em todas as regiões do estado do Paraná, então a gente já teve praticamente todas as áreas aí com início de plantio, ou já em estágio bem avançado de plantio, algumas regiões já concluíram o plantio da soja, né? Então a gente já tem ela no campo, nós tivemos uma condição de clima no inverno mais frio, então nós tivemos uma situação de vazio sanitário que ocorreu pelas condições naturais de uma forma mais intensa, então a gente praticamente não teve soja espontânea no campo, né? Em função principalmente das deadas que a gente teve. Então isso nos diz o seguinte, que existe ainda a possibilidade de uma entrada um pouco mais tardia da ferrugem no estado, pelo vazio sanitário ocorrido, né? Então você não tem aquela proliferação de esporos no início, porque você não tem a soja espontânea, porém a gente já tem soja no campo, então para a gente fechar aquele tripé da fitopatologia, que é você ter a presença do hospedeiro, ou seja, as plantas de soja, você ter o patógeno, a gente acredita que o patógeno ainda não está, e as condições de ambiente, no momento elas estão com umidade no estado, então a falta do patógeno ainda é uma condição que favorece possivelmente a gente ter mais vários dias aí de segurança com relação à entrada da ferrugem aí em todo o território paranaense. O ano passado, só para a gente ter uma ideia, como foi um ano mais seco, o plantio ocorreu mais tardiamente da soja e também o inverno foi meio que rigoroso, nós tivemos os primeiros esporos sendo detectados em meados de dezembro, então foi bem tardiamente. E aí, como a gente já está no monitoramento, por enquanto a gente não tem nada, então isso é um bom indicativo, quer dizer que ainda a gente não tem a presença. Em anos anteriores, quando a gente tinha o El Ninho, que é mais chuvoso, o inverno não é tão rigoroso, já em outubro, desculpa, a gente já tinha, em algumas regiões já tinha esporos, né? Então, por enquanto a gente tem uma certa tranquilidade e tudo indica que a gente vai ter aí esse mês de novembro, pelo menos ainda, com uma certa tranquilidade. Dezembro aí que a gente começa o monitoramento e a gente só vai saber a partir do momento que chegar esse mês de dezembro. E aí, Edivan, na safra passada foram aí cerca de 250 coletores espalhados no Estado, como é que está a preparação para esse ano? Teve aumento de coletores, novas regiões, a gente vai, inclusive, passar aqui o mapa que você encaminhou para a gente com o ponto de todos esses coletores espalhados pelo Estado. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é essa distribuição e se tem acréscimo de novos pontos, de novas regiões. Então, Guilherme, a gente melhorou ele em algumas regiões, mas a região mais centro-sul do Estado, houve algumas ampliações. De momento, a gente está com em torno de 180 coletores instalados no Estado, né? Ainda tem áreas de trigo para serem colhidas e nessas áreas também o produtor tem sido parceiro, ainda então vão ser instalados coletores. Nós acreditamos que vai ficar aí próximo do mesmo número da safra passada. Mas acho que é importante até a gente falar, sim, Guilherme, não é o número de coletores que nos ajuda a tomar uma decisão, mas é uma rede e essa representatividade dentro das diferentes regiões. Então, os coletores, para nós, eles estão sendo colocados estrategicamente em pontos onde a gente já vem monitorando, a gente sabe que pode ser mais favorável ao aparecimento de esporos. Então, quando você compõe uma rede e distribui eles estrategicamente, isso dá uma leitura do ambiente de uma região ou até do próprio Estado, né? Então, acho que é importante a gente ter eles bem distribuídos. Então, o número a gente não aumenta, mas eles estão hoje bem representativos aí das principais regiões produtoras de soja do Estado do Paraná. Edivar, uma situação que a gente teve no ano passado, né, para a safra passada, foi uma dificuldade com relação à pandemia, deslocamento de técnicos para fazer essas verificações. Agora, com uma retomada cada vez mais ao normal, as movimentações sendo facilitadas, esse serviço deve ganhar força? Deve ser mais fácil para os técnicos se deslocarem e fazerem essas análises? Com certeza, Guilherme. No ano passado, a gente teve bastante dificuldades, né? Todo mundo passou por isso. A gente não deixou de realizar o trabalho, mas ele teve algumas dificuldades. A gente teve um apoio muito grande dos próprios agricultores, né? Porque como o trabalho consiste em instalação de uma lâmina de microscopia e a sua coleta semanal, os próprios agricultores nos ajudaram com o transporte dessas lâminas, porque a gente evitou muito o contato, né? Para evitar a transmissão do coronavírus. Essa safra vai ser mais tranquila. A gente acredita que entra numa certa normalidade, tá? Então, nós vamos conseguir isso ter de uma forma mais tranquila. Para essa safra, Guilherme, a gente está tentando inovar, né? Do ponto de vista do alerta ferrugem. E a gente quer criar um boletim semanal com informações para serem colocadas inicialmente no YouTube, né? São vídeos curtos com as informações do alerta ferrugem, do manejo de pragas, que é uma outra ação que o IDR vem fazendo muito forte no Estado, junto com a Embrato, com o Senar, e também algumas informações agrometeorológicas. E esse boletim semanal a gente vai disparar aí via, hoje, as mídias sociais, especialmente o WhatsApp, que o agricultor usa muito, né? Para que essa informação da plataforma, do alerta ferrugem, chegue aí ao maior número de agricultores, dado os resultados que a gente tem acumulado aí das últimas cinco safras, né? E, Edivan, mais do que monitorar esse aparecimento dos esporos, uma vez que eles tenham aparecido, esse serviço de vocês também serve para balizar algumas alterações de manejo, algumas, né? Tornar esse manejo mais eficiente, mais econômico para o produtor também. E aí vocês apresentaram recentemente os resultados da última safra para esses programas. Eu queria que você comentasse um pouquinho o que esse serviço trouxe de benefício para o produtor, além de monitorar o avanço da ferrugem. Então, Guilherme, assim, a gente sempre comenta, o manejo integrado, ele visa, é um conjunto, então, de tecnologias que visa, a partir do monitoramento, tomar a decisão sobre o melhor momento de fazer qualquer tipo de manejo, seja ele com produtos químicos, ou com produtos biológicos, ou alguma outra prática de manejo, para você não perder a produtividade, garantir a produtividade do produtor, mas você usar melhor as ferramentas, né? Então, ele não tem um objetivo, por exemplo, de reduzir o número de aplicações, ele não é um objetivo direto. Mas quando você coloca o manejo integrado de doenças ou de pragas a nível de campo, e você usa critérios técnicos, e é importante a gente forizar que esses critérios técnicos são critérios estabelecidos pela pesquisa, então, são fatores que são analisados, como que ele se comporta, e principalmente se isso vai ter implicações na produtividade ou não. Então, a partir do uso desses critérios técnicos, para você tomar uma decisão, principalmente com relação à aplicação de fungicidas e inseticidas, o programa no estado do Paraná tem demonstrado que é possível reduzir o número de aplicações, sem perder a produtividade das lavouras. Então, hoje a gente tem como principal indicador o quê? No manejo de pragas, a redução pela metade do número de aplicações, aonde é feito o manejo, a gente tem, em média, duas aplicações, e aonde não é feito o manejo, são feitas até quatro aplicações, então isso é a redução de duas aplicações, e no manejo de doenças, usando aí os coletores de esporos, nós temos, em média, aonde não é feito o manejo, três aplicações, e aonde é feito o manejo, com uso de coletores, vistoria nas lavouras, em torno de duas aplicações, ou seja, de cada três, a gente reduz uma, 33% de redução na última safra. No acumulado, isso chega a 36% de redução no número de aplicações. Isso se reverte em o quê? Ganhos econômicos para o produtor, porque a produtividade se mantém, e ele diminui a entrada nas lavouras, então tem o menor custo da hora máquina, o menor custo do operador, e o menor custo dos insumos que estão entrando. E para a sociedade, a gente sempre fala, é bom frisar, isso tem um ganho também, que é o ganho ambiental, porque você está colocando menos produtos no ambiente. E uma coisa, assim, Guilherme, que a gente vem discutindo muito, nós estamos entrando muito forte, e está muito em voga hoje a discussão com relação a dois temas. Primeiro, o uso de bioinsumos. O que são bioinsumos? São produtos biológicos, bactérias, fungos, próprios insetos, que são usados para fazer o controle de insetos, pragas ou de próprias doenças na cultura da soja. E para que esses bioinsumos tenham efetividade, eles precisam ter um ambiente, como eles são biológicos, eles precisam ter um ambiente limpo para que eles também consigam se proliferar e fazer o seu serviço. E o manejo integrado, essa história da redução, ele beneficia, inclusive, o uso dos bioinsumos, que está numa crescente no estado do Paraná e no Brasil como um todo, dentro de uma linha de uma agricultura mais sustentável. Então, o manejo integrado, seja de pragas ou de doenças, vem contribuindo para uma crescente, que é a questão do uso de bioinsumos. E a outra questão que vem muito forte novamente, está em discussão, é a questão da redução das emissões de carbono. E aí, quando você começa a reduzir as entradas nas lavouras e o uso de produtos, que tem toda uma logística por trás disso, ele também acaba contribuindo. A gente não quantificou isso ainda, né, Guilherme? Mas é uma possibilidade, inclusive, de a gente oferecer essa possibilidade de uma análise a partir de uma redução de carbono. E uma outra coisa que nos chama a atenção, aí é uma terceira linha que a gente pode comentar a partir dessa safra, é que a gente vive aí um momento de incerteza com relação ao fornecimento de insumos, né, porque a questão dos adubos, dos fertilizantes, mas também de fungicidas e inseticidas. E a partir da adoção do manejo integrado de pragas e doenças, você pode racionalizar o uso desses insumos no momento que estão faltando. Então, ele acaba tendo uma aplicação também em função dessas restrições que a gente está tendo com relação aos insumos que são, na grande sua maioria, são importados. Divan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário, o início das atividades de monitoramento, essas, como é que o produtor pode se aproveitar desse serviço para reduzir custos e melhorar a eficiência na sua lavoura. Se você quiser deixar mais algum recado ou alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, sempre é uma satisfação estar aqui com vocês. Convido a todos que queiram acompanhar o Alerta Ferrugem que entrem na página do IDR Paraná. Procurem lá, tem um banner lá com o link do Alerta Ferrugem, aí vocês vão ter acesso a esse mapa, né? É importante também só comentar que a gente tem aí uma parceria com outros estados que estão iniciando esse processo com Santa Catarina, com a EPAGRE, no Rio Grande do Sul, com a EMATER do Rio Grande do Sul, São Paulo, o pessoal da Bahia e a ideia é a gente conseguir montar uma rede nacional aí de monitoramento da ferrugem através dos esporos. Guilherme, um grande abraço e uma boa safra aí para os nossos amigos agricultores. Edivan, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar sempre e a gente ir acompanhando o andamento dessa safra conforme forem aparecendo os alertas e a gente vai trazendo por aqui. um abraço e até a próxima. Abraço. Esse, o Edivan José Possamay, ele que é coordenador estadual do programa de grãos sustentáveis do IDR Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de monitoramento do IDR Paraná para os esporos da ferrugem asiática na safra de soja 21-22. Esses trabalhos começaram agora lá no estado, são nesse momento cerca de 150 coletores espalhados pelo estado, mas novos coletores vão ser integrados conforme a colheita do trigo for avançando e novas áreas vão ser implementadas nesse sistema de monitoramento um sistema que visa num primeiro momento detectar a presença desses esporos para ajudar os produtores dessas regiões a se preparar melhor para o aparecimento da ferrugem mas que acaba tendo benefícios colaterais a mais como o melhor aproveitamento de insumos, redução no número das aplicações o Edivan comentando que na safra passada entre produtores que seguiram os protocolos e os que não a redução foi de metade das aplicações duas contra quatro então nesse momento de alta de custos de produção falta de insumos no mercado esse racionamento essa melhor aplicação dos insumos pode fazer toda a diferença na sua rentabilidade no final da safra o Edivan também destacando que por enquanto o cenário não é favorável para o aparecimento da ferrugem apesar das chuvas volumosas lá no estado a chuva que chegou mais cedo do que no ano passado nós tivemos um inverno muito frio muitas geadas que promoveram um vazio sanitário natural muito bem feito deixando pouca possibilidade de esporos circulando nesse momento a expectativa do IDR Paraná é que a partir de dezembro possam começar a aparecer esses esporos então o produtor precisa ficar atento a todos esses monitoramentos realizar as suas próprias monitorações também as suas próprias avaliações para ir verificando exatamente o avanço dos esporos em cada região e verificando o que ele precisa fazer para se proteger e claro que a gente vai seguir acompanhando aqui no Notícias Agrícolas todo o desenvolvimento desse sistema todo o desenvolvimento da safra em geral não só lá no Paraná mas também em todas as regiões brasileiras bom eu vou ficando por aqui mas a nossa programação continua então fique ligado no Notícias Agrícolas se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagri e para não perder nenhum vídeo não se esqueça de nos acompanhar no Youtube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas